A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará, a paz que em Cristo traz, é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provará, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo, busque essa paz e pão, pode ser paz, amigo, paz em meu coração. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL